Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, Gordinha! Viva! Antes de mais nada, dá para assinar aí todas as nossas redes sociais. Sigam lá para vocês não perderem nada do que tem acontecido no canal, coisas que a gente faz e tudo mais. E por favor, não se esqueçam de deixar um grande like para fortalecer o canal. Com toda a certeza do mundo e também não esqueçam de ativar esse sininho que está aí ou no seu celular. Ou se você está pelo navegador, ative, ative ele porque senão vocês não vão receber os próximos vídeos. Ou o YouTube tira sua inscrição por conta disso também. Deborou? A gente está ainda onde? Diga para nossas amiguinhas. Para a mesa de português. Mas peraí, a gente já sabe português. Esse é o ponto! É verdade! Para quem viu o resuminho lá que a gente foi na festa de brasileiros lá naquela faculdade, eles têm uma mesa de português que a gente vai em um lugar lá, em um restaurante. E bater um papo e vocês vêm com nós, porque o Jacob... Jacob está vindo pegar a gente. Iba! Vamos logo, vamos logo! Vamos, vamos! Vamos logo, vamos logo! Vamos logo, vamos logo! Chegamos aqui, olha o Jacob, ele foi lá pegar nós, vocês viram, já chegamos aqui no Santo Antônio Taco, tá com fome né gordinha? Estou. Vamos ver como é que vai ser lá porque a gente nunca foi e se dá pra gravar lá também né, a gente percebeu que é um pouquinho escuro, é a gente vai ver lá e daqui a pouco a gente fala pra vocês. Eita, galera a gente tá aqui fazendo pedido e achei diferente né baby? Sim. Falei. Você tem que preencher uma papelada aqui. Olha só, tem os papéis com o menu né, das coisas que tem e vários lápis, olha só, até lá embaixo. Interessante né gordinha? É muito diferente. Vai pedir o restaurante todo? É claro. Eu vou ver o que eu vou comer aqui também, se daí a gente mostra pra vocês, tá muita gente lá fora, muito barulho, não sei se a gente vai conseguir gravar algo, mas vamos tentar né gordinha? Quantos? Pediu 10? Ah, 5. Pratinho da Abby e o meu. É muita coisa, eu não vou comer isso tudo não, gente. Bom, a gente vai comer aqui. Foi 15 dólares né, os dois? Sim. 15 dólares, é. O profite livre. baratinho. Já comeu né gordinha? Já, já enchia o bucho. Tá aqui o Jacob. Oi, tudo bem? O Alexandre que é do Rio também. Vamos ficar ricos e famosos. É o quê? Ricos e famosos. muito divertido, ó. Aqui o local me lembra muito o Brasil por causa das cadeirinhas. Olha lá essa. O local aqui com as cadeirinhas. Eu não tinha visto nenhum lugar assim parecido aqui em Minasco, pelo menos. E sério, lembreu bastante né, baby? Sim. Gostei. Afresco, comida gostosa, papo bom. É nóis. É nóis. Eu falei que não tinha muito barulho aqui. Eu tive razão ou não? Não teve. Mas agora chegou uma galera aí que tá valendo barulho caramba. Tá valendo. E a gente também não gravou muita coisa porque a gente, né, conheceu o pessoal. Também tava todo mundo conversando. Eu nem ia tirar a privacidade da galera. Posso mandar fotos? Eu tirei fotos. Fotógrafo da galera. Demorou? É nóis. 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 Ah, finalmente tô indo embora, né, gordinha? Jacob. Vamos. Pra casa? Pra casa. Tá com sono? Tô com sono. Cansado. Cansadíssimo. Que horas são agora? Nem sei que horas são. Passou as 10. São as 10. É, passou as 10 horas. Você é o presidente, né? Da mesa. Eu crio os eventos no Facebook e já é tudo. Da hora. A gente não sabe mais o que vai fazer. Se a gente vai gravar mais alguma coisa hoje. Mas... Continue aí no vídeo. Eu tô querendo dormir. Mas... Continue aí no vídeo aí que vai ter mais coisa. Tá bom? Vambora pra casa. Hoje é o Domingão. Dia do preguição. Né não? Domingo é o dia internacional da preguiça. Cara... É... Cara, todo domingo dá preguiça até de gravar. Até de fazer tudo da vida. Até de levantar da cama. Vocês também? Ontem a gente foi fazer um rolê. Mas o que a gente fez ontem... Uhum. Vai sair só na sexta-feira, galera. Que é um vídeo super especial. E... A gente tá aqui na... Naquela farmácia. Walgreens. Sim. Por que, gordinha? Porque uma aranha mordeu o Daniel. A gente acha, né? Sim. Porque a gente tava fazendo... Acho que foi uns dois ou três vídeos atrás do resumo aí. Fui fazer uma time lapse. Uma aranha veio pra cima de mim. Não era grande. Mas... Ela quis me ferrar. Bonito. Sim. E nós vamos comprar alguma pomada. É. Pra passar em cima da área. Para de filmar meu nariz. Caso a gente não ache aqui também a... Essa pomada e tal. Eu vou mostrar pra ele. A mordida foi aqui, galera. Mais ou menos. E tá... Se foi mordida, a gente não sabe também, né? Uhum. Tá super duro. Parece uma pedra. Uhum. Repetindo. Caso a gente não achar aqui, a gente vai ver se tem lá na farmácia do Kroger, né? Sim. Então, eu não posso gravar lá com o cara, né? Não. Mas... A gente já dá a notícia pra vocês. Essas aranhas sanguessugas de sangue de um cara tão charmoso. Diga. Parece que ele está com uma infecção e ele precisa ir para uma clínica imediatamente. Eu fui mordido sim por uma aranha, galera. O cara falou ali, eu mostrei pra ele. A gente vai ali no Kroger pra ver se é mais barato. Porque o meu plano cobre, mas cobre tudo, em todo lugar. Né? Mas cobre em alguns lugares, então a gente vai ver o que vai rolar e vamos passando pra eles, né? Sim. Será que eu virei o Homem-Aranha? É, galera. Acabei de sair. A gente veio aqui pro Kroger, né? Porque também foi mais barato. A minha consulta, graças ao meu plano de saúde, foi 15 dólares. E os remédios? Doze. E sim, fui mordido realmente por uma queridinha aranha chamada Spider-Man. Spider-Woman. Mas, pô, mas... Oi? Spider-Woman. Porque a aranha é uma aranha, então é uma mulher. Mas sei lá, acho que seria melhor ter ficado picado, gente. E sem curar, porque aí, pô, ia ficar famoso. Ia poder fazer o próximo filme do Homem-Aranha. Imagina, Spider-Man Fat. Homem-Aranha gordinha. Ah, sensacional, aquela roupa coladinha. Ia ficar sensacional, gente. E, gordinha, qual foi a outra notícia boa que a gente teve? A pressão do Daniel, antigamente, era muito alta. Assim... 158 era? Sim. Não... Não era um número tão lindo assim. E foi pra quanto? Fala. 128. Uhul! Uhul! Ele está super saudável. A média tá ótima. Tá ótima. Tá ótima. Pro que tava, né? Sim. Agora vou pra casa, vou fazer umas teias de aranha e... Ei, baby. Será que vai vir... Peraí, baby. Ó. É... Ok. Terminou? E... Gordinha? E se vier mais umas aranhas que dá umas picadas em mim? Para! Segunda-feira, gordinha! Antes de mais nada, eu tenho que mostrar pra eles como é que tá o negócio, né? Sim. Eu sei que muita gente não vai gostar de ver, mas tem gente que vai querer ver. E eu quero mostrar. Já melhorou um pouco, desde ontem pra hoje. Graças a Deus. Se liga só como é que está a mordinha do Spider-Man. Galera, aí tá a mordidinha da aranha, né, gordinha? Sim, a coisa tá linda. Tá um pouquinho menos inchado, né? Sim, graças a Deus. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos. Antes de ir pra academia, as pessoas te mandaram melhoras. Eu agradeço de coração. Eu não estava bem no final do último vídeo, mas agora eu tô bem melhor. E eu agradeço pelos comentários lindíssimos que vocês deixaram pra mim. Pode ocorrer novamente de eu ter que finalizar o vídeo sozinho, algo do tipo, porque acontece às vezes. Sim. Mas quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, qual que é o nome do vídeo lá, baby? Trabalho do Dani e doenças da ave. Vai lá, confira pra você entender um pouco mais. E vamos, né, malhar. Vamos, né? Tchau. 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 A academia está a Sheia. Clever. Opa! Foi bom o treino, verdinha? Foi. Já são quase sete horas, quase sete e meia. Eu me senti um pouquinho de cômodo por conta do negócio da aranha, da mordida. Toda vez que eu pisava com a perna esquerda, doía toda essa área aqui, gente. E o outono já chegou? Certo? Sim, e eu estava sentindo a mudança do tempo. Sim, já está fresco às sete horas da noite, isso aí não acontecia. Eu estou com um pouquinho de frio até. É, está bem fresco. Vamos agora para casa, tomar aquela ducha cheirosa, gostosa. É não? Está precisando mesmo. Olha quem fala. Está igual aqueles porquinhos suínos, sabe? Olha quem fala. Está fedido demais. Não aguento, não aguento. Não dá nada não, mentirosa. Eu sou um gordinho que malha e continua cheiroso. Ah! Mentira? Então é isso, gente. A gente vai finalizando mais um videozinho por aqui, né, gordinha? Sim. Eles não podem perder o vídeo de sexta, né? Não. Não percam por nada. Vai ser super, super legal. E para quem assistiu o vídeo até aqui, gordinha, qual que é a hashtag? Hashtag gordinho aranha. Gordinho aranha, gordinho aranha, gordinho aranha, ele é o gordinho aranha. Comente já aí nos comentários com a hashtag gordinho aranha. Oh, oh! Ele é o gordinho aranha. Ok, amor, já entendeu. Tá bom. Nunca mais posso ser cantor na vida. Nunca mais. E fiquem também ligados aí nas redes sociais que a gente vai ver se essa semana a gente faz umas livezinhas lá, no Facebook, no Periscope talvez. Então é isso. Tamo junto. Mencionado. Eita, penga. Dessa vez teve. E tchau. Eita.